Oi! Eu sou a Milla! E esse é o meu pet mágico Morpho! E ele pode morfar em tudo que eu quiser! Olha, Morpho! Faz assim! Morpho também! Morpho também! Não se preocupe, Morpho! Você vai aprender! Mas nunca vai ser tão bom quanto esse carinha! Esse é o Boba! Nosso novo pet mágico! Boba adora soprar bolhas! Ele costuma borbulhar de alegria! Uou! Viu só? Isso parece divertido! Boba! Já tá alto o suficiente! Eu não consigo sair! Morpho! Morphe agora em algo bem grande! Ah! Caminhão! Ah! Agora Morpho salvar Milla! Milla! Mas o que é isso? Socorro! Morpho, ajuda! Uau! Morpho! Oh, não! Tem um carro caindo do céu! Ah, você está aí, Boba! Olha só! Você não pode sair soprando suas bolhas mágicas por aí! Está causando muitos problemas! Ah, não na minha cidade! Papai! Morpho! Você pode estourar minha bolha! Ufa! Obrigado, Morpho! Você viu a Mila? Eu acho que ela foi por ali! Ah, não! Ah! Ah, não! Mila! Você me salvou! Obrigada, Morpho! Ih! Legal! Eu estava com medo que meu carro de polícia ficasse embolhado! Então, Boba! Da próxima vez que você borbulhar de alegria, por favor, não embole todo mundo! É? Uau! Vamos brincar na água também! Morpho! Morpho! Morpho em um tubarão! Morpho em um tubarão! Oh! Marble! Nossa! Essa é a melhor onda da minha vida! Não fique com medo, esse é o Morpho E aí, Morpho? Deem uma olhada nisso, galera Legal! Vamos tentar fazer também, Morpho Demais! Isso foi muito divertido! É, as ondas estão ótimas hoje Elas estão estranhamente grandes Cuidado aí embaixo! Caras, vocês pegaram de jeito a onda Na onda? Não estávamos surfando, estávamos fugindo do grande monstro que criou essas ondas Aquilo ia nos devorar Mas a gente não vai ser sanduíche de pirata, de jeito nenhum Vocês têm certeza que era um monstro? Está me chamando de mentiroso? Eu juro pela perna de pau do meu pai Papai, eu e o Morpho podemos ir dar uma olhada? Ah, tá bem Mas Morpho, você tem que deixar a Mila segura Morpho, cuida! São uns doidos Ahn, nadinha! Ah, não! Olha ali, Morpho! Morpho e um tubarão submarino Morpho! Ah, bem melhor! Olha, é um monstro que está fazendo aquelas ondas gigantes Ahn, ahn, ele está tentando comer a gente Morpho, Morpho, para ficar gigante! Monstro, tem medo? Hum, já sei! Talvez ele não estava tentando nos comer Não precisa ter medo, monstro! Nós não vamos te machucar! Oh, você estava fazendo ondas nos piratas Porque estava procurando amigos Para poder brincar com você Tchau. Mila! Morpho! É hora de ir pra casa! Venha com a gente para conhecer o papai! Ele ama animais mágicos! Agora que as ondas sumiram, vocês não precisarão mais destes! Que sem graça, senhorzinho da barba! Ah, não! Nós temos que parar eles, Morpho! Boa! Então você é o grande monstro que está causando tudo isso! Mas eu acho que o poder de criar ondas vai ser bem útil para esses dois! Pode crer! Uhul! Valeu! Você está bem cuidadoso com o seu carro, né, policial Freeze? Eu tenho que ser! Dois supervisores de polícia vão passar para ver se estou fazendo um bom trabalho como policial! Tudo tem que estar perfeito! Bom, então nós não vamos te atrapalhar! Boa sorte! Tchau, tchau! Obrigado! Por que você não está usando o seu chapéu oficial de limpeza? Sem chapéu de limpeza! Chapéu de limpeza? Me desculpe! Vocês devem ser os supervisores! Bem-vindos! Um bom policial deve conhecer bem todas as leis! Sim, eu acho que eu sei, senhor! É isso que vamos ver! Ah, um sinal vermelho! Por que não está cantando? Cantando? Um policial deve cantar quando parar no sinal vermelho! Olhe pra mim! Um policial superfeliz! Tarde demais! Mais uma lei que eu não conhecia! Nada de comer no trabalho! Quantas multas! Eu acho que nós vamos ter que te levar para a prisão! Mas por que eles prenderiam o policial? Morfim, um carro de polícia! Oi, Mila e Morfo! O que foi que aconteceu? Pelo que parece, eu não conheço direito as leis! Eu não sirvo pra ser um policial! Mas isso não está certo! Nós precisamos descobrir o que está acontecendo! Nada de chapéus no parque! Morfim, um arbusto! Nada de piqueniques com toalha! Ou perto de uma árvore! Ou com uma cesta! Sei o Peter Freeze por aqui! Podemos fazer qualquer coisa! Bandidos! Então, foram eles que criaram essas leis estranhas! Vamos entrar no jogo deles! Opa! Me desculpe! Você vai se arrepender quando eu achara! Peraí, onde é que está? Deixa eu ver... Não, não... Ah, aqui está! Quando uma pessoa esbarra num comissário de polícia, o comissário de polícia deve continuar andando! Tá bom! Vamos, Jorn! Eles têm que deixar o saco com as coisas roubadas na porta da delegacia e entrar! Agora eles têm que tirar os bigodes falsos e gritar... Nós somos os bandidos! É... Peraí! Isso não faz o menor sentido! Pois pra mim faz! Vocês dois estão presos! Mr. Ação! Primeiro, você vai precisar derrotar o meu supercarro! Ah, não! Muá! Ha, 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 ha! Desista, Mr. Ação! Ha! Ha! Ah, não é justo! Ah! Eu fico com isso! Sua cerejinha ambulante! Ah! E se tentarem me seguir? Primeiro terão que derrotar meu supercarro! Ah! Ah, não! Não se preocupe! Nós vamos pegar ele, Morpho! Anime! Transforme aquele carro de volta ao normal! Morpho! Oh-oh! A gente vai precisar pensar em algo melhor! Morpho! Morpho agora em um super-herói! Você só precisa voar por cima dele, Morpho! Ah! Morpho! Morpho agora emenda! Ah! Ah! Vamos dar o fora daqui! Se você quer tanto esse boneco, tome! Pegue! Oh não, Mr. Achão! Não, espere, Morpho! A gente precisa pegar o professor malvado! Morpho, tenha cuidado! Anime! Agora é com você! Rápido! Morpho, Mr. Ação! Seu herói está aqui! Solte-os ou enfrente as consequências! Mr. Ação! Sempre estragando tudo! Mas não hoje! Vamos! Ei! Onde você está indo? Ei! Não é justo! Anime! Rápido! Que bom que finalmente tudo voltou ao normal! Oi, Mila e Morpho! Minha casa desapareceu! Sabem o que pode ter acontecido? É, acho que nós sabemos sim! Olha, essa é a montanha-russa mais incrível do mundo! Ela tem arcos, curvas fantásticas e é super alta! O único problema é que... Tem que ser desta altura para entrar! Eu acho que eu conheço um professor que pode nos ajudar! Isso vai te transformar em adulta! Mas... Tem certeza de que quer mesmo fazer isso, Mila? Ah, eu tenho certeza! Pois bem, lá vamos nós! Ah, Mila está grande! Mila? É você mesmo? Ah, não! Eu sou a tia da Mila! Uau! Você se parece muito! Enfim, é alta o suficiente! Bom passeio! Me conta como foi! Foi incrível! E agora eu sou adulta! Posso fazer o que eu quiser! Como é que é? Vamos, Morpho! Quem quer nadar com os golfinhos? Eu! 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 Eu quero! Sinto muito, senhorita, mas você é muito grande pra nadar com os golfinhos! Ah! Vamos fingir que eu sou uma professora, Morpho! Desculpe, senhorita, mas não pode entrar aqui! Eu sou a tia da Mila! Ah, soube que estava na cidade! Muito prazer! Mas Mila não está aqui agora! Preciso voltar para a aula! Até logo! Ah! Poxa, ser adulto está começando a ficar muito chato! Este é um parque infantil, senhorita! Eu vou ter que multá-la! Ah, desculpe, mas eu não posso pagar isso! É que eu não tenho dinheiro! Então, acho melhor arranjar um trabalho! Já chega! Eu cansei! Não quero mais ser adulta! Tem certeza de que quer voltar a ser criança? Ah, eu nunca tive tanta certeza! Mila, Mila, você ficou sabendo! Sabendo o quê? Eles estão construindo uma nova montanha-russa! E essa vai ser maior que a outra! Que legal! Você não quer se transformar em adulta para ir nela? Nem pensar! Ser adulto não é tão divertido quanto eu pensava! Eu quero ser criança até quando eu puder! Eu quero poder brincar muito! Peguei você! Ah, vou ficar aqui! Vamos começar a construir! Que barulheira é essa? Ah, olá, senhor Vanderbuss! Nós vamos construir uma casa na árvore! Vai ser nosso clubinho! Um clube? Que besteira! Além disso, construir uma casa na árvore é algo muito complicado! Vocês nunca conseguiriam fazer isso! Eu acho que conseguimos, senhor Vanderbuss! Você vai ver! Agora, temos que ter certeza que todas as pranchas têm o tamanho certo! Hum, eu não acho que tesouras vão ser fortes o suficiente! Morpho! Morph em uma serra! Agora, vamos juntar elas! Olha esses amadores, Latida! Eu acho que precisamos de alguns pregos pra isso! Morpho! Morph em um martelo! Isso não parece nada com uma casa na árvore! Ela nem sequer tem um tempo! Até que não ficou tão ruim! Eu acho! E agora, vamos transformar ela em uma casa na árvore de verdade! Morpho! Morph em um... Guindaste! Ah! Guindaste! Guindaste! Ora, ora! Olha só isso, Latida! Até que ficou uma casa na árvore decente! Pare! Qual é a senha? Oh! Morpho não sabe! A senha é Morpho! Morpho! Ui! Ê! Essa é a casa na árvore mais bonita que eu vi na minha vida! Vamos, Morpho! Vamos pegar a April e o Troy! E vamos fazer uma festa no nosso novo clubinho! Qual é a senha? A senha é Morpho! Errado! Essa é a senha do seu clube! Se você não sabe a senha do meu clube, então... Bom, você não pode entrar! Bom, então nosso clube vai ter que fazer um piquenique na grama ao invés de fazer uma festa no clubinho! Oi, Latida! Você quer se juntar ao nosso clube? Eu posso... Posso me juntar ao seu clube também? É claro, Sr. Vanderbuss! Que ótimo! Então por que não fazemos uma festa na nossa casa na árvore? Morpho! Morpho em um caminhão grande! Precisamos levar todas essas máquinas para o terreno da nova obra! Vamos em direção à obra, Morpho! Morpho! Não na minha cidade! Aqui estamos! O terreno da nova obra! Ah! Esse é um caminhão pet mágico! Esse é o único caminhão que não precisamos trazer! Ele veio sozinho! É um caminhão basculante robô que pegamos do Professor Zong! Eu lembro de você! Ah! Construtor Loris! Todas as suas máquinas caíram do seu caminhão e estão causando caos na minha cidade! Tem razão! O caminhão está vazio! O que a gente faz agora? Morpho e o caminhão basculante robô podem ir achar todas as máquinas! Sim! Isso é uma grande ideia! Morpho! Morpho e o caminhão basculante também! Vamos brincar um pouco! É um jogo! Quem trouxer mais máquinas ganha! Vamos lá, Morpho! Encontrar as máquinas! O caminhão basculante robô encontrou a primeira máquina! Mas nós vamos encontrar a próxima! Vamos lá! Olha, Morpho! Aquelas pessoas estão presas no cimento! Morpho! Morpho agora em uma britadeira! Morpho! 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 Você não é grande o suficiente, Morpho! Precisa morfar em um caminhão maior! Olha, Morpho! O caminhão basculante robô também encontrou duas máquinas! Quem achar a próxima máquina, ganha! Lá está! A bola de demolição! Ah, não! Os bandidos enlameados pegaram! Parem, seus bandidos! Essa é a casa do Troy! Não somos mais os bandidos enlameados! Agora somos os bandidos demolidores! Estamos prestes a demolir esta casa! Não! Essa é a nossa casa! Morpho! Morpho em um robô agora! Nós, os bandidos demolidores, voltaremos! Nós vamos ajudar a reconstruir sua casa! Devemos parar o jogo e trabalharmos juntos! Todos! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto